Música 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 Tá ali, tá ali, eu vi O vapor é um, o vapor é um É meu, é meu É meu, é meu 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 É, meu! Oi, mocinha, por favor. Dá pra você se virar, por favor, um pouquinho o meu celular? Isso. É só pra eu pegar aqui um lencinho. Ai. É rapidinho, viu? Eu sou tão desastrada. Põe aqui. Isso. Ele caiu na privada do banheiro aqui do museu, se imagina? E tava um nojo lá, que era muito sujo aquele banheiro. Precisa dar uma limpadinha, né? Obrigada, viu? Obrigada. Olá, olá. Tudo bem? Tudo bem? Que lado vai para o Olimpo? Eu cheguei aqui para participar. Olimpíada de Grécia. Vamos. Não é Grécia aqui? Não. Não é Grécia. Que maroto você, hein? Não é Grécia? Não é Brasil. Mas que coisa, que maroto. Ai. Let's go. Passagem de documento. Passagem de documento? Olha, se tiver alguma dúvida, pode ir lá no balcão da minha empresa e pedir informações. Licença. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada. Obrigada. Se eu aceito, eu vou 23B. Obrigada. Tem alguma dúvida? Não, não. Não, não. Eu vou levar a dúvida. Querida, olha, qualquer coisa, por favor, como eu já disse, passe ali no balcão de informações e faça a sua reclamação, a sua pergunta. Estamos aqui para atendê-la. E aí, a academia? É um fokébol, alien! Eu viro! Eu viro! Não, não. Pega ele! Olha! Eu viro! Eu vou f drone! É um fokébol! Errado! Pega ele! Pega ele! Nós erram ele! Pega ele! Errado! Pega ele! Pega ele! Pegue! Pega ele! É o futebol! Pega ele! Pega ele! Ele é raro! Pega ele! É seu! Oh! Oh! Um desastre! Puxa! Ai, obrigada! Olha! Aqui, ó! Tá vendo? Tá limpinho, né? Tá! Vou poder usar! Tem bastante? É! Tente! Ai, obrigada, viu? Obrigada! Obrigada, hein? Tchau! Acorda, Maria, bonita Levanta, vem fazer o café E o dia já vem raiado E a polícia já está de pé e a polícia a e-and-a-e-ā-e-a-i-o-é-u-é-à-a-s-n-o-é-ze-u-é-u-é-u-éu-é-u-é-u-éu-é-a-u-é-u boi-u-é-o-é-u-é-u-é-u-é-u-é-u-é-u-é'reu-éuu-é-u-éu-é-u-é-u-é-u-é-u, é! Vocês querem fazer o favor de perretear? Porque este pedaço da borda da piscina está reservado para a sua majestade, a rainha da Inglaterra. Por favor, chispa, 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 chispa. Chispa, 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 chispa Você pode ajudar a gente? Por quê? Ele disse que vai nos ajudar. Não, não, é simples. Conta pra ele. Não, olha, sabe o que é? O nosso sonho é ser líder de torcida da liga de basquete americana. E como eles vão estar aqui para as Olimpíadas, é a nossa chance de realizar esse sonho. Olha, nós só precisamos da sua assinatura para poder levar esse abastecinado para o Comitê Olímpico. Vê se nós estamos bem. Tá bom. A gente vai fazer a apresentação pra vocês. Um, dois, três... Você gostou? Gostou? Que legal de vacinar! Uau! Ah, legal! Que bom! Puxa! Ai! Ah, muito obrigada! Viu? Escuta, se você quiser, você pode vir. Não, eu não posso. E aí nós fazemos uma apresentação só pra você. Vamos pegar mais dois? Há quantos você quiser? Tô gostando disso. Silver! Silver! Oi! Você viu um cavalo por aí? Lindo, lindo, belíssimo, forte, inteligente. O nome dele é Silver. Não viu? Não viu? Sabe o que é? Nós estávamos fugindo do Sargento Garcia e de repente ele desapareceu. Se você encontrar com ele por aí, fala que eu estou procurando, tá bom? Ok? Silver! Silver! Onde você está, Silver? Silver! Com licença, bom dia, por gentileza. Nós estamos fazendo um abaixo assinado. Será que vocês poderiam nos dar a sua assinatura? É por causa dos bordéis, sabe? Aqui na região tem muitos bordéis. É, mais dá pra fechar? Não! Não, claro que não! Os bordéis são pro nosso sustento. Mas nós trabalhamos lá, não pode fechar, né? É. E quem sabe você dá uma passadinha lá, tá? Dá uma passadinha lá? Os dois. Pode? Pode? Vamos lá! Vai! Ai! Eu vou adorar, viu? Não! Muito gentil! Que ótimo! Por favor! Eu te espero lá então, hein? Daradinha! Ai, você também, hein? Passa lá mais tarde! Passa lá mais tarde! Leva seu colega! Obrigada! Dá uma rapidinha! Uma rapidinha! Ah, já conseguimos mais dois! Ó, já conseguimos mais dois! Uh, já conseguimos mais dois! De olhos vermelhos, de pelo branquinho. Orelhas bem grandes, eu sou coelhinho. Comi uma cenoura, com casca e tudo. Tão grande ela era, me quei barrigudo! Stop, don't stop, don't stop, don't stop Mocinha, por favor, você viu por aí um senhorzinho baixinho De chabelzinho vermelho e camisa laranja? É meu marido, sabe? Ele tá meio caduco, ele some, tem mania, eu fico tão nervosa É, eu tô tão nervosa Obrigada, viu? Desculpa ter incomodado, tá? Desculpa Tá bom, então, boa sorte Obrigada, viu? Ô quem? Quem? Ô quem? Quem? Ah, eu quero ir pra casa Tá bom, eu quero ir pra casa Víno, você? Víno, você esse animal É o que você tem O que é isso? 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 Eu estava te procurando. Seu malandro! Eu não. Não. Olha aqui, seu sapadinho. Agora eu vou levar você pra casa, vou amarrar você na cama e nunca mais você desaparece. Não, senhor. Vamos embora. Vai ser assim agora. Não. De novo não, tia Lívia. Vai ficar amarradinho comigo. Não, tia Lívia. Ai, Nelson. Nós não achamos nenhum pokémon aqui. Calma, calma. Calma, Terry. Eu tô sentindo que atrás daquela moita ali tem um, viu? É, tem? Tem, tem sim. E eu acho que é um Pikachu. Eu quero ver. Você me mostra o seu Pikachu? Claro. Vamos lá, vem. Então vamos. Vou te mostrar o meu Pikachu. Vem cá. Mas que Pikachu enorme. Ai, que bom. Ai, Terry. Vem cá. Vem cá. Achou o Pikachu? Achei. Nossa, é muito evoluído. Ai, que bom, né? Tá bom, né? Ai, Terry. Ai, Terry. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Pode ajudar. Pode dar uma ajuda, por favor. Por favor. Obrigada. Uma ajuda. Para a Queen, para a Rinha. Sabe o que é? Depois que nos separamos da União Europeia, qualquer ajuda é bem-vinda. A cidade é difícil para vocês, mas... Por favor, uma ajudinha, qualquer ajuda. Muito obrigada. Ajuda. Oh, obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. 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 Muito obrigada. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Obrigada. Deus te abençoe. 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 Obrigado.